E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ativando a reprodução automática de vídeos lá dentro do aplicativo Uberbox somente por Wi-Fi dentro do próprio dispositivo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida após entrar dentro do aplicativo você vai vir até essas três barrinhas que tem aqui em cima do lado superior esquerdo. Vem até as configurações do aplicativo que fica aqui em cima do lado superior direito e em seguida você vai procurar pela função que vai ter reprodução automática de vídeos. Como vocês estão percebendo, está desativado esse quadradozinho, ele não está com nenhum negocinho dentro, tipo como se fosse uma seta apontando ou então tivesse laranja. Então você aperta dentro desse quadrado, quando ele ficar laranja é porque já foi ativado a opção de reprodução automática de vídeos somente por Wi-Fi aqui dentro do aplicativo. Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal para vocês e até a próxima família JTEC Phone.